Mídias sociais para professores, ainda tem espaço para entrar? Fala professor, Vinícius Diamantino da De Prof pra Prof aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre mídias sociais, eu quero falar sobre as grandes redes sociais que a gente tem aí, que estão aumentando cada vez mais e a gente sabe que tem uma galera, já tem muitos professores que estão nas redes, que estão aqui no próprio YouTube, no Instagram, no Facebook, em várias outras redes, ensinando várias coisas, crescendo bastante a sua presença virtual, sua presença digital, se tornando aí os famosos influenciadores digitais, já tem sim bastante gente fazendo. E a pergunta que eu recebo com muita frequência é, será que ainda dá tempo de começar? Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? E mais, caso ainda dê tempo, será que dá para fazer alguma coisa diferente do que já tem sido feito? Porque já tem tanta gente fazendo, eu não quero fazer mais do mesmo. E aí a ideia aqui desse vídeo é justamente de conversar que em primeiro lugar tem sim, eu repito isso muitas vezes, tem sim espaço para começar. Se a gente for comparar o YouTube brasileiro com o YouTube norte-americano, por exemplo, a diferença da quantidade de conteúdo produzida é gigantesca. Então há sim bastante espaço no YouTube brasileiro para crescer, no Instagram brasileiro para crescer, porém é muito importante que você entenda que o conteúdo que você faz não é para você. E essa é uma condição que às vezes passa meio batido, porque a gente quer fazer o conteúdo do nosso jeito, explicar aquele assunto X da nossa forma, do jeitinho que a gente gosta, que a gente fez a vida inteira ali, bonitinho e tal. E às vezes para o aluno, ele quer aprender aquele mesmo conteúdo, mas ele não está afim de ver ali você escrevendo da lousa, mostrando como é que não sei o que funciona com não sei quem. Lá e bonitinho com a câmera virada para a lousa, enquanto você vira as costas para a câmera para ficar escrevendo o quadro. O aluno não quer ver isso mais. Isso é chato, isso é feio, isso é sem graça. Ele vê isso na escola. Ele não liga o YouTube para assistir uma aula do professor querendo ensinar o assunto X virar de costas para a lousa. Ele tem a escola para fazer isso por ele. É verdade. Então entenda o seguinte, sempre que você for produzir conteúdo profissional nas mídias sociais para seus alunos, para o seu tipo de público-alvo específico, procure entender o que essas pessoas que compõem o seu público-alvo esperam do conteúdo. Não somente, isso é muito importante, não somente o que eles querem aprender, mas também de que forma eles gostariam de aprender isso e de que outra forma, além do que já tem por aí, especialmente além do tradicional, além do formato sala de aula, quadro, carteira, você pode explicar aquela mesma coisa. O aluno não entra mais no YouTube colocando na busca o que é o verbo to be e aí você está lá numa lousa explicando que o verbo to be é tal coisa que tem lá o I, he, she... e vai fazer os... O aluno não quer mais saber isso e se ele abre o vídeo e ele vê isso acontecendo, com uma gravação, uma câmera de longe, você de costas, luz mal iluminada, um fundo ali mal iluminado, um áudio razoável, cortando, chiando e tal, ele não vai assistir o seu vídeo, ele não vai ver, ele não vai dar like no seu conteúdo do Instagram se você simplesmente coloca a tabela do verbo to be ali. Se você não conseguir pensar e imaginar numa forma diferente de ensinar a mesma coisa, o aluno não vai buscar aquilo, não vai consumir aquele tipo de conteúdo. E uma diferença importante para que você entenda é que o Instagram, ele é um tipo de mídia em que o conteúdo é apresentado às pessoas e as pessoas dão um sim ou não para aquele conteúdo. Elas gostam ou elas ignoram aquele conteúdo? Elas engajam, elas comentam, curtem, compartilham, fazem alguma coisa com aquele conteúdo ou elas ignoram simplesmente o conteúdo e continuam passando feed ou stories lá para baixo ou para a direita. No caso do YouTube, já é uma mídia social de busca, então as pessoas continuam buscando e revivendo conteúdos, vídeos que foram postados há muito tempo atrás. Eu tenho conteúdos de 3, 4 anos atrás no YouTube que continuam bombando loucamente. O meu vídeo, como ensinar, como dar aulas particulares, eu acho o nome do meu primeiro vídeo já com a produção melhor, ele já tem uns 3 anos e ele continua bombando muito porque as pessoas procuram muito o termo que ele está ensinando. No Instagram já é diferente, as pessoas não procuram um assunto, as pessoas seguem alguém e esperam curtir aquele conteúdo, esperam que aquele conteúdo seja interessante. Então você precisa de produzir algo que seja esteticamente apresentável e a apresentação da informação em si, do que você está ensinando em si, precisa ser algo que seja interessante para o aluno. Sabe aquilo que a gente bate na tecla há décadas? Que o ensino está ultrapassado, que os professores precisam conseguir fazer aulas mais interessantes, mais engajantes, que captem a atenção dos alunos. E a gente tem aquela galera de professor dizendo Ah, é assim que é a aula, tem que aprender assim, se vira, senão vai ficar com nota vermelha. Pois é, quando a gente fala de mídias sociais, ou você faz do jeito que o público quer assistir, ou você está fora. E se você está produzindo conteúdo e ninguém está vendo, ninguém está curtindo, ninguém está seguindo, ninguém está te acompanhando, é porque as pessoas não estão gostando da forma ou do que é que você está falando. Ou é o assunto, ou é a forma de apresentar o assunto. Uma dessas duas coisas está errada. E se uma dessas duas coisas está errada, você precisa de refletir como melhorá-las para poder atrair mais pessoas e manter essas pessoas consumindo o seu conteúdo. Observe que, por exemplo, isso que eu faço aqui no YouTube, e no Instagram também, essa forma que eu tenho de trabalhar com professores, de ensinar coisas para professores, de falar sobre diversos assuntos que ninguém fala, é muito minha. Você pode ver que é raríssimo encontrar outras pessoas que tenham conteúdo direcionado para professores como eu tenho, falando as coisas do jeito que eu falo. Então, eu consegui inventar uma forma que fosse bem diferente do que já tinha no mercado, ao mesmo tempo que fosse algo que as pessoas que compõem o meu público, ou no caso vocês, professores, gostassem de consumir. Esse é o tipo de vídeo que vocês gostam de consumir. E eu vejo isso através de comentários, através de curtidas, através de seguidores, através de tudo isso, de todo o engajamento que eu recebo de vocês. Então, identifique isso. O que é que as pessoas querem receber de informação e de que forma elas querem receber essa informação. Com a resposta dessas duas perguntas, eu tenho certeza que você vai conseguir bombar a sua mídia social. E é claro, gente, quanto maior a sua presença digital, quanto mais... Eu não vou usar a palavra influencer, né? Quanto mais influenciador você for, mas quanto mais pessoas te acompanharem em mídias sociais, mais gente vai ter acesso à sua mensagem e, consequentemente, mais negócios você faz, mais clientes você tem, mais dinheiro entra. Bom, é isso que eu queria falar hoje. Se você tiver perguntas, joga aqui nos comentários ou eu vou te ver lá no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.